Pega a visão, pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein Olha meu não, pega a visão, escuto que eu falo pra você Sou de mó tempão, era da função, eu vi várias fintas acontecer De lado ruim, de lado bom, vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiros, e deixou um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca, Zé, se apega e deu sua fé Espera até um dia, vai chegar, você é merecedor, um cara de valor Espera a sua hora, vai chegar Então pega a visão, então pega a visão Então pega a visão, isso é conselho de mal Então pega a visão, então pega a visão Olha meu não, pega a visão, escuto que eu falo pra você Sou de mó tempão, era da função, eu vi várias fintas acontecer De lado ruim, de lado bom, vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiros, e deixou um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca, Zé, se apega e deu sua fé Espera até um dia, vai chegar, você é merecedor, um cara de valor Espera a sua hora, vai chegar Então pega a visão, então pega a visão Então pega a visão, isso é conselho de mal Olha meu não, pega a visão, escuto que eu falo pra você Sou de mó tempão, era da função, eu vi várias fintas acontecer De lado ruim, de lado bom, vi malandro fraquejar na missão Que foi na fita com os parceiros, e deixou um pra trás baleado no chão Já viu que a vida é louca, Zé, se apega e deu sua fé Espera até um dia, vai chegar, você é merecedor, um cara de valor Espera a sua hora, vai chegar Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão